Em um país tão desigual, com um desnível social muito grande, o que é importante? Políticas públicas. Se fala muito nessas políticas públicas, mas como ela acontece de uma maneira efetiva? O que ela alcança? O que a população tem ao seu direito? E às vezes o mundo sabe. E aí quando eu falo a população, nós estamos falando de todas as classes sociais e econômicas. E para isso, a OAB, na verdade, no Brasil inteiro, mas aqui especificamente a Subseção de Santos, tem um convênio com o município, que é o Cadojo, para auxiliar, pleitear dentro desse universo jurídico os problemas que a população tem. O Cadojo se representa aqui para o doutor Rodrigo de Azevedo, que já está à frente há um tempo. O Cadojo é fazer um brilhante trabalho e é um trabalho que não é um trabalho simples, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que exige bastante das pessoas que estão atendendo vários problemas, várias histórias difíceis. Rodrigo, obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Sérgio. O prazer é todo meu. Queria saudar aí o telespectador e vim aqui para trazer informações e divulgar, na verdade, essa política pública, que é muito bem levantada pelo Sérgio aí, nesse momento. É uma política pública imprescindível para trazer dignidade à população de baixa renda, à população que, tecnicamente, não teria acesso ao judiciário, porque tem um custo, tem uma dificuldade, na verdade, de se contratar um advogado particular. E a gente vem aí capitaneando, gerenciando esse convênio desde maio de 2019, com um trabalho muito sério, um trabalho de acolhimento, principalmente, do munícipe necessitado, do munícipe considerado de baixa renda. E estou à disposição aí para tirar todas as dúvidas e dar todas as informações necessárias. A assistência jurídica, Cadoge, elas são, essas políticas, funcionam como se fossem os sons dos casos ligados à justiça. Fazendo uma analogia aí, a saúde seria basicamente isso. Na verdade, a gente tem lá, a gente atende na Rua General Câmara, número 5, 14º andar, onde fica a nossa repartição, e é lá que a gente recebe os munícipes. Os munícipes, assim considerados os de baixa renda, que seriam os exígnitos econômicos para poder utilizar o convênio, o munícipe tem que ter uma renda familiar de até 3 salários mínimos, que hoje corresponde a 4.236 reais. Então, a renda familiar aí, considerado todos que têm uma renda na família, se é uma família de 3, 2 têm renda, tem que comprovar essa renda para poder ter acesso à assistência judiciária, ou a gente tem também, no nosso compet, digamos assim, no nosso portfólio de trabalho, a orientação jurídica, que é o quê? O munícipe que tem lá uma demanda, vamos supor, que tem um problema com o vizinho, que é solucionável apenas com uma orientação, ela se esgota em si mesma, né? O munícipe liga, liga nos telefones, é bom frisar, é 99110-8600 ou 3225-8139, sempre de segunda a sexta-feira, das 9 às 17, então repetindo o telefone, é 3225-8139 e 99110-8600, esse munícipe liga, nós temos lá a nossa agenda, e é agendado um horário para ele passar pela triagem. Nós temos três advogados extremamente capacitados, e que já tem aí entre 15 e 18 anos de cadóge, só lotados lá, atendendo diariamente a população de baixa renda, prestando orientação, que é o doutor Marcelo, o doutor Alexandre e o doutor Luiz. Eles três são concursados e são advogados aí de carreira, têm mestrado, um é formado na USP, outro numa 15, enfim, são extremamente qualificados. Ele recebe o munícipe, ouve a história do munícipe, e verifica se essa história, se esse fato, digamos assim, jurídico trazido, se ele é tutelável juridicamente, se assim for, verifica-se os requisitos econômicos e jurídicos, e é nomeado um advogado. Hoje nós temos aí 237 advogados que estão inscritos no convênio, e que é nomeado um desses 237, de forma randômica, né? Nós temos lá o sistema gerencial que tem essa expertise, que a gente insere os dados do munícipe, já é nomeado um advogado, esse munícipe entra em contato com o advogado, passa a procuração, e aí tem sua... Tem extensão no território, ali na parte continental de Santos? Sim, sim, assim, eu representando a Cadoge, na verdade a Cadoge tem, mas quem cumpre é o coordenador, né? Que fazer 30 sessões de 3 horas de atendimento externo, 12 plantões de orientação jurídica, e 6, ou 12, agora esse ano entrou 6, mas eu consegui já cumprir 8, que são palestras do que é o Cadoge, né? Levar essa palestra, esse item, esse do PDR, significa que a gente vai... Fui no conselho tutelar, fui nos conselhos municipais, eu vou na saúde, eu vou na parte de esportes, orientar o funcionário público, explicar o que é a Cadoge, né? A legislação, para quem é aplicável, para quem se direciona, visando divulgar o convênio, né? Essas sessões de 3 horas, dentro do que você falou de atendimento à área continental, a gente, eu tenho priorizado e tenho no meu programa de governo, no meu programa, na verdade, da repartição, que faz parte do programa de governo, cumpri isso nas vilas criativas da cidade, são 10 equipamentos, né? Que se espalham por toda a área continental e também pela área insular, e nós temos o atendimento, por exemplo, citando aí, o atendimento na Vila Criativa de Caruara, onde eu vou lá, eu vou muito lá, eu atendo esses plantões que eu faço, a gente faz em caravanas na municipalidade, no bairro, né? E atende aquela comunidade, então o Cadoge, ele não se resume a apenas receber o munícipe. Eu tenho, dentro do meu escopo de trabalho, ir até o munícipe, me dirigir até o munícipe, a gente vai para a zona noroeste, eu atendo a associação da Areia Branca, uma vez por mês, eu vou lá, eu dou plantão, tenho as caravanas na municipalidade, e a gente procura atender, né? E acolher e divulgar para o munícipe que está longe do centro, né? O que é muito difícil, às vezes, esses munícipes não têm nem condições de ter uma condução, o valor da condução para se dirigir até a Cadoge. Você sempre está me dando esse gancho, que é uma coisa que, nós estamos falando em vida real aqui, nós estamos falando, se você pegar o projeto, o projeto, que as pessoas que não estão familiarizadas, ah, que legal, munícipes e tal, mas a vida real é, você está lá, você escutar, ao longo desses três anos aí, histórias duras, né? Com certeza. Tem histórias duras, isso faz, molda a gente, porque... Diariamente, na verdade. Transforma a gente. Sim, eu descobri, que é uma das minhas missões, é ajudar o próximo, e a gente tem uma... Eu costumo dizer que o munícipe, ele vai lá, ele procura, muitas vezes, nós temos os três advogados que eu citei, que fazem essa triagem, mas eu também tenho, eu estendo o meu trabalho, apesar de não ser de minha competência, em tese, né? Se for analisar lá o que o coordenador tem que fazer, eu tenho que gerenciar o convênio, eu tenho que fazer os processos mensais de pagamento, eu tenho que lidar com... E, digamos, homogenizar, né? Solucionar, harmonizar a relação entre advogado nomeado e munícipe, que diariamente a gente tem os acertos, como é natural nos seres humanos, e nós temos essa situação toda e trazendo para dentro da Cadoge um acolhimento. O acolhimento é o imprescindível. O que o munícipe vai lá é para ser ouvido. Por muitas vezes, ele já se dirigiu a diversas outras repartições, diversos outros locais, onde ele não foi atendido, porque a gente sabe que a assistência judiciária, ela também é atendida pela defensoria pública, ela tem os escritórios experimentais dos colégios, no GEC, por exemplo, tem um atendimento direto sem advogado, se a causa vai até 20 salários mínimos, né? E esse munícipe já foi em todos esses locais e não teve a sua demanda atendida. Na Cadoge é diferente. Eu não estou aqui sem falsa modéstia, né? Mas lá, por muitas vezes, apesar de eu não ser da minha competência, como eu vinha dizendo, eu atendo. Então, existem munícipes que só querem ser atendidos por mim. Talvez por essa minha missão que eu vejo, de acolhimento, de oitiva, eu consigo, às vezes, tirar do munícipe aquele peso que ele traz. Então, ele já chega bastante fragilizado, né? Pela situação toda que a gente sabe que o país está vivendo, de dificuldades, de situações extremas. Às vezes, não tem o dinheiro para comer, às vezes, não tem o dinheiro para resolver. Paga uma conta, deixa de pagar duas, né? E isso vai gerando um desconforto, né? Uma sensação de invisibilidade, a bem dizer. Exatamente. É como se ele fosse invisível para a sociedade. E lá na Cadoge, esse munícipe é acolhido, mas lá na Cadoge, esse munícipe, ele é valorizado. O que ele traz, a gente leva muito a sério e tenta, de todas as formas, solucionar isso dentro de nossas possibilidades. Dentro de um país desigual, que, na verdade, sempre viveu assim as pessoas, desde que eu nasci, a desigualdade social. Ela, antes de eu nascer, já existia no país. Aliás, é um país colonizado. Então, a partir do momento e depois, explorado. Exato. Isso, na verdade, é o que resulta... Eu ia já fazer um gancho do que você falou. Na verdade, eu tenho para mim que... Eu nunca fui muito forte em história, né? Não era uma das matérias como eu estava, mas eu acho que com a evolução natural, né? A gente, enquanto ser humano, a gente vai percebendo. Na verdade, a gente não foi colonizado, né? A gente foi explorado. Diferente, por exemplo, de uma colonização que foi feita pela Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, a gente vê que... Secularmente, dizendo, a evolução desses países, o patamar, porque é tudo muito demorado, né? Isso não vai do dia para a noite, são décadas. E quando você tem esse sistema... A gente foi o último país a ter a abolição da escravatura. Não, e um sistema desse, ele é... Há um investimento, sim, claro, quem comanda, de tornar ele moroso. Sim. Então, são questões que você... Você tem nossas instituições todas morosas, burocráticas. A burocratização, ela é importante, porque ela dá oportunidades para fazer coisas erradas. Então, esse é um grande problema, e a gente tem todas as estruturas, e as pessoas de baixa renda, acontecem na vida delas. Na vida de todo mundo acontece, mas na vida delas acontece... Mas... Normalmente. Então, você tem problemas, às vezes, estupro dentro de casa. Eu sou um problema extremamente sério. Eu tenho contato, Sérgio, você não tem noção, das histórias e das situações que me aparecem, assim, extremamente impactantes na minha vida. Eu costumo dizer que, na minha vida pessoal, é difícil a gente sair da repartição e não levar um pouco do que... Sem, lógico. ...do que você teve contato naquele dia, né? Então, às vezes, eu preciso ir numa igreja, trabalhar muito a parte espiritual para enfrentar tudo isso, porque eu tenho uma condição de ser, costumo dizer, ser empata, né? De esponja, de levar comigo aquele problema, como se o munícipe fosse a cada hora e levasse a demanda dele, levasse o sofrimento dele, porque é um sofrimento, né? Que está ocupando, está roubando a energia dele, está tomando o tempo dele, ficando na cabeça dele. Ele vai lá, como se ele se livrasse disso. E quem carrega sou eu. Então, eu tenho que trabalhar isso, tenho que me proteger, tenho que... Para poder, no dia seguinte, estar apto de novo para ouvir novas histórias. Porque é... Diariamente, desde 13 de maio de 2019, a gente vem tendo contato diário. Nós pegamos um período de pandemia aí que foi, assim, muito difícil, em que eu... Eu costumo dizer, né? Cometi, entre aspas, um erro que dei meu telefone celular para a municipalidade, porque a repartição ficou fechada, como todas as repartições. O próprio fórum fechou, né? E eu recebia todo e qualquer tipo de sorte de problemas. Às vezes, domingo à noite, as pessoas não têm noção de horário, porque o problema está ali. Ela está vivendo o problema. E estava trancada em casa, em lockdown, e aquele problema pulava a cabeça dela. Estava cada vez mais presente. E ela não tinha como resolver, a gente não tinha como resolver. Então, você imagina esse embrólio, como foi difícil. Mas superamos, graças a Deus. A Cadogia, ela está aí presente. Quantos anos tem a Cadogia que ela foi formada? A Cadogia, ela já está. O convênio, ele foi firmado numa lei municipal em 1992. E ela vem sendo renovada desde então, com várias evoluções. Eu até tenho agora algumas mudanças aí para tentar implantar na nossa... Porque a nossa lei que rege o Cadogia, a Lei 3000, barra 2014, ela, como o Ano diz, ela é anterior ao Código de Processo Civil. Então, existem algumas adequações que a gente aplica por analogia, levando em consideração a legislação aplicável da efissoria pública, mas que, dentro do meu entendimento, deveriam, ou devem, né? serem inseridas na legislação para evitar qualquer tipo de entendimento diverso do que está ali, né? Então, a gente aplica isso. Um exemplo aí para a questão do cumprimento de sentença, que nasceu como uma fase processual no novo Código de Processo Civil, que veio em 2015. E a gente tinha, anteriormente, apenas o processo de execução. Era um novo processo. E agora foi... é uma fase processual. E a legislação, a legislação da Cadoge determina o pagamento após o trânsito julgado. Então, em tese, o advogado não teria que trabalhar no cumprimento de sentença, por vezes trabalha, aí vai gerando, vão gerando situações diárias em que o coordenador tem que... O importante que eu vejo tudo disso é que, às vezes, as pessoas, elas confundem muito as questões ligadas a... plano econômico, na verdade, assim, a legislação econômica do capitalismo, liberalismo e tal. Políticas públicas no país em subdesenvolvimento, políticas sociais são muito importantes. Esse é um convênio que tem, que faz um papel econômico e social para a população carente gigantesco. Imprescindível. E, provavelmente, Santos 92 já é antigo, provavelmente, serviu de parâmetro, de satélite para outros municípios aí pelo Brasil. Sim, foi importante você levantar isso. Na verdade, é um... até um projeto que eu tenho de vida, porque eu acho que eu sou, salvo o melhor juízo, o segundo coordenador mais longevo no cargo. Eu estou aí há quase cinco anos e meio. Teve, se não me engano, a doutora Isa, que ficou por dez anos na frente da Cadoge como coordenadora. Ali, antes do saudoso doutor Fábio Solito ter assumido. Depois veio o doutor Mauro, doutor Rolf Kanovski e aí, por fim, eu que estou como coordenador. Conto você com relação ao que você falou dos outros municípios. Nós temos mais de 500 municípios no estado de São Paulo. Eu não tenho conhecimento no Brasil, mas eu te asseguro e sei dessa informação porque pesquisei e tenho me atentado a esse tema. No município de São Paulo nós temos mais quatro municípios apenas que possuem convênios municipais nos moldes do Cadoge. Não tem a nominação Cadoge, tem outros nomes, porque cada município são apenas siglas, mas o trabalho ele é de assistência judiciária municipal gratuita, que é Sorocaba, que começou em 2022, salvo engano, tem Aguaí, que tem mais essa esse convênio municipal ele é voltado para violência doméstica contra a mulher, então ele é mais específico. E nós temos Cubatão com uma com uma Cadoge que é feita de uma forma diferente do que é a Cadoge em Santos e nós temos Caraguatatuba. Com relação a esse último Caraguatatuba a gente, eu, o doutor Rafael Meirelles, a nossa programadora Rosana e a Carol, que é a funcionária aqui da Cadoge, aqui da OAB, que cuida da assistência judiciária, nós prestamos uma espécie de coaching, nós prestamos uma assistência para que eles implantassem, fornecemos a lei, fornecemos diversos subsídios, aí ficamos praticamente dois dias orientando o presidente da subseção, a gente veio o representante do município que seria o responsável pela implantação porque tem todo um como diria uma necessidade, tem que abrir uma não é tão simples assim implantar isso, aí que pese eu ter a opinião absolutamente certa de que isso traz para, tanto para a OAB quanto para o município, um retorno de prestação de serviços de política pública gigantesco, gigantesco, porque assim, a gente sabe que tem diversos, acho que a maioria dos municípios hoje tem advogados que vivem somente do convênio com a defensoria, e a defensoria, apesar do excelente trabalho, do maravilhoso trabalho, eu conheço diversas pessoas aí que trabalham lá, é um trabalho que é uma prestação de serviços que ela está sobrecarregada, então eu acho que é essa lutar que isso seja dividido, e eu até me coloco à disposição, quem precisar, quem tiver necessidade de orientação, quem tiver, quiser saber mais sobre a Cadoge, só entrar em contato aí nesse telefone, pedir meu telefone, eu vou estar à disposição, vou estar à disposição, e pretendo colocar isso como portfólio de trabalho aí para seguir, e cada vez mais levar aos municípios, levar às OABs essa ideia, esse programa, como funciona, como deve ser, o que precisa, como funciona a cadeia de implantação disso, precisa ter uma previsão na lei orgânica do município, como o Santos tem no artigo 252. Esse intercâmbio, o intercâmbio, eu acho muito importante, infelizmente o nosso tempo está boa, né, aqui. Assim que é bom, né, quando o tempo voa, o papo flui. Mas, não se esqueçam, o município que está vendo, principalmente, não importa o assunto, mas que esteja ligado à questão do direito, à justiça, falando propriamente dito, não deixe de procurar, isso aqui realmente é um programa muito importante, muito interativo com a sociedade, tá, e hoje com as pessoas que às vezes tinham uma condição financeira, não tem mais, se perderam, pessoas que têm miserabilidade, qualquer que seja, uma dificuldade, às vezes você tem, como ele bem citou, algumas, alguns órgãos, algumas instituições que vão te direcionar, e o Cadógex é uma dessa, é um exemplo de sucesso. Então, não deixem de procurar, o Rodrigo já deixou o telefone aqui, tá aqui, ficou gravado, e eu quero agradecer a presença dele e parabenizá-lo, porque é um trabalho, não é um trabalho fácil, é um trabalho, até chega a ser duro, porque você vê muitas histórias, complicadas histórias reais, o que acontece no Brasil, o Brasil tem vários Brasis dentro dele, e as pessoas nem imaginam o que é uma realidade dura de uma pessoa sem condições financeiras, e o que envolve o seu ambiente, até de vivência, é difícil. Obrigado, Rodrigo, até a próxima. Obrigado, Sérgio, estou à disposição sempre, é só me avisar, me fazer o convite, que eu volto aqui, eu estou para fazer, só deixar uma parte, pinçar uma situação, a gente atende, a competência, basicamente, é a mesma competência da Defensoria Pública, então, tudo que é cível, estadual e criminal, a gente atende, juzgado especial, juzgado especial, cível e criminal, cível e criminal, infância e juventude, tudo, a gente só não atende questões de competência, da Defensoria Pública da União, que é toda a parte de justiça especializada, então, trabalhista, INSS, previdenciário, e questões de competência federal, a gente não atende, mas, dentro do escopo da orientação, a gente recebe, e dentro do máximo que a gente pode, a gente orienta essa pessoa, às vezes, a procurar a Defensoria Pública da União, ou às vezes, a procurar um advogado particular, que tem aquele atendimento pró-bono, que não vai cobrar dela, quando a pessoa tem um direito, principalmente, no âmbito previdenciário, e a gente costuma orientar a procurar o advogado particular de sua confiança. Agradecer aí, mais uma vez, a oportunidade, e dizer que a gente está sempre à disposição. É isso aí, fiquem atentos, procurem os sites, e tudo mais, e não deixem de ter, quando tiver um problema, procurar esse órgão competente. Obrigado, Rodrigo, até a próxima. Até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho